Palavras de Fé você ouve aqui, Rádio Barroso Mix. E a nossa reflexão de hoje é pra você que está passando por alguma provação. No Salmo 9 diz, o Senhor será uma fortaleza para o oprimido, uma fortaleza nos tempos de angústia. Na Bíblia, meus amigos e minhas amigas ouvintes, encontramos inúmeros exemplos de superação. Jó perdeu tudo o que tinha, até mesmo a saúde, mas manteve-se firme na fé. Abraão confiou plenamente em Deus, sem questionar, ao sair de sua terra sem destino certo. Daniel, Davi, José, Pedro, Paulo e o próprio Jesus também passaram por provações. Nós também somos convidados a sermos alegres, participantes dos sofrimentos de Cristo. E, como Paulo, nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo, estarmos firmes. Pois, quando sou fraco, então sou forte. Diz em 2 Coríntios, capítulo 12. Alguma vez você já passou por algum tipo de tribulação? E se sentiu sem forças e desprovido de sabedoria para resolver o problema? E depois que tudo passou, mesmo que a situação se tenha resolvido de uma forma que você nem imaginava, percebeu que foi muito melhor? Então, sinta-se agradecido, pois foi Deus que agiu na sua vida. Diante das provações, meus amigos, busque estreitar seu relacionamento com Deus. Não desista, pois é no silêncio que Ele age. Dobre os joelhos e reze sem desanimar. As tribulações são convites à superação e à perfeição que nos levarão ao céu. Deus é fiel e Ele lhe dará forças para transpor os obstáculos e vencer as adversidades. Ele o ampara e sustenta, fazendo de você um vencedor. Resgata-o de todo o sofrimento e restaura sua confiança. Sinta a presença de Deus ao seu lado e confie. Ele irá ajudá-lo a permanecer de pé, como um filho de Deus deve estar sempre. Ore, resista e confie na vitória. E vamos juntos fazer a oração que diz Pai, estou passando por uma grande tribulação. Não consigo ver uma solução e sinto-me desanimado. Sei que humanamente não tenho muito a fazer. Por isso te peço, vem em meu auxílio. Preciso da tua ajuda para prosseguir e alcançar a vitória. Mostra-me o caminho a seguir. Dá-me ânimo e sustenta-me até o fim. Senhor Jesus, minha cruz está pesada. Ajuda-me a carregá-la com fé e perseverança. Livra-me da angústia. Dá-me o dom de manter-me fiel, mesmo diante da provação, assim como tu o fustes. Sustenta-me, Divino Espírito Santo, e que eu veja este momento como uma oportunidade de crescimento espiritual, recordando que sou humano e divino, pois sou filho de Deus e Ele corrige seus filhos para que andem de acordo com sua vontade. Obrigado, Senhor, por me amar, mesmo sendo eu tão pecador. Obrigado, Senhor, pela tua correção. Pela tua correção. Sei que queres o melhor para mim. Obrigado, Senhor, por estar comigo ao longo da minha caminhada. Amém. Em Salmo 94, diz Meu pé vacila, mas tua graça, Senhor, me sustenta.